Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal Brando 1, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! A partir de agora, o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, edição 2031 de hoje, segunda-feira, 16 de julho de 2012, vamos lá na Chefe. Estão de concursos, traz cerca de 30 mil vagas de trabalho. Nessa formação, segundo o desemprego, muda hoje. Confio nas novas regras. Madureira radical, você vai saber a respeito da pista de skate. Novo Parque de Madureira, é. Na sessão ataque, Flamengo e Vasco, na raça, caderno ataque, é. Ainda uma, caderno ataque, tudo igual no prazo do voo, 1 a 1. Essas outras notícias de Cabo de Vila, a excelência B, junto a algumas notícias, o santo é o típico, a piadinha do dia. Hoje tem revista, aliás, hoje não, quarta-feira, revista Lomes 2012, o seu Jornal Dia. Ok? O Jornal André começa, agora. Essa é o típico, a gente vai saber, vamos lá, é o Jornal André Amorim, já está lá pra você. Compre o Jornal Dia, como o Vila gosta de ver. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custou 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Noção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Conheço o Ministério Internacional, Sérgio André, o Governo de Nova Terra. Sérgio Nacional, Rua Barão do Corretivo, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. Sérgio 20735-003. E o telefone é o 022-21-2461-0. Sérgio 1, atendimento. De segunda a sexta. Tava 10 a sexta tarde. Sérgio 2, gravar comentários, elogios, sugestões, ou críticas. Reuniões, 13h30, sete e meia da noite. E domingo, às dez da manhã. E o e-mail, Brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, Porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E soenas, Ode em Deus. Melhor dia, Melhor tarde, E melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, Porque tudo te obra faz bem. Quero ser Deus, Ele está aqui na terra. A surdez do velho gaúcho. Sabe que no sul, No interior, Especialmente, Existe muito nego velho. O nego velho, Significa aquele cara da roça, Grosso, Que foi um cigarro de baile, E coça no chão. Mas também, Mas quando estava acerteiro. Essas coisas. Certa vez, Um cara foi visitar o compadre dele, Que morava na roça. Carlota, Era acolhido com o mar. Na comadre. Chegando lá, Ele notou que não havia ninguém em casa. Aí ele foi direto à roça, De mandioca. Pois, Ele andou que naquele horário, O compadre estava por lá. Chegando lá, Ele avistou o compadre, De um pra cima, Acolhendo umas mandiocas. Mas tem um pequeno problema. O compadre era meio surdo, Mas ele nunca admitiu que era surdo. Ele já chegou perguntando, Para o comadre. Ô compadre, Como vai? Ô comadre, Como vai? E a comadre carota, Como está? O comadre respondeu, Pois olha-te, Está meio ruim, Mas dá para comer. As notícias, Por favor. A notícia mais quente do dia. Bolsa formação, Segura desemprego, Muda hoje. Confia as novas regras. Trabalhador, Trabalhador deve escolher curso de qualificação entre 30 opções. Não é preciso pagar nada. Benefício varia de acordo com o salário. Pode chegar a R$ 1.163,00. Detalhe na página 21 de um dia. Listão de concursos traz cerca de 30 mil vagas de trabalho. Seleções são do Estado, do município e da União. Salários ofensivos chegam a R$ 14.000,00. Detalhes na página 20 de um dia. Na página 6 da sessão Rio de Janeiro, Funcionais fazem manifestação contra a demolição do Iazerde e remoção dos pacientes. Inclusive, foi lá onde eu nasci, no Hospital Central do Iazerde, no dia 5 de maio de 1980. Lá no centro da cidade mesmo. Lá na Lapa, na Cruz Vermelha. Foi lá pertinho. Eu nasci no Hospital Central do Iazerde. O local onde provavelmente vai ser de Múdia. Para dar lugar à extensão do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Nas páginas 4 e 5, Aliás, minha solidariedade aos funcionários do Iazerde, né? E aos pacientes que estiveram internados ou que ainda estão internados, né? Nas páginas 4 e 5, na sessão O Dia no seu bairro, São Cristóvão recebe projetos imobiliários e ganha moedores, mas sofre com a violência. Aliás, eu trabalho em São Cristóvão. Eu trabalho em uma empresa chamada Maxfal. Lá no seu assistente técnico de informática. Madureira Radical. Pista de skate recém-inaugurada no bairro. A segunda maior do Brasil, atrás esportistas de todo o Rio. Prefeitura quer torneio internacional no local. Detais na página 10 do dia. No caderno está aqui Flamengo e Vasco na raça. O Brunegro vence o Bahia fora de casa por 2x1, mesmo com um jogador a menos, é que Luiz Antônio foi expulso. No Rio, gigante Itacolina, bate o Atlético-OMS com um gol contra. É. 1x0. Detalhes entre as páginas 6 e 8 do caderno ataque. Ainda é um caderno ataque, tudo igual no clássico vovô. 1x1. Antônio Carlos e Fred, duelo no jogão. Empate, deixa os dois times no G4. É pelo Fluminense, não estou em caso de Fred. Empate, deixa os dois times no G4. O Fluminense é o terceiro colocado, enquanto o Botafogo está em quarto. Detais entre as páginas 3 e 5 do caderno ataque. Na página 35, na coluna de Regina Rito, a Avenida Brasil, Guilherme nasceu sequestrada por Max e levada a cativeiro no mar. E agora, as notícias do site do Fuxico. Na manhã da lava as partes íntimas de ator em Iate. Adrien Brode passa as férias com a Alieto no sul da França. Adrien Brode está passando férias com a namorada La Alieto no sul da França. Na semana passada, o ator vencedor de Oscar, por sua situação em O Pianista, levou a amada para navegar pelo Mediterrâneo em um show em Iate e foi flagrado por Paparazzi, quando o clima esquentou entre ele e Lara, debaixo de uma ducha no deck na embarcação. O ator se refrescava no chuveiro, quando Lieto resolveu ajudá-lo. Só que, sem saber se ela estava sendo observada, Lara estregou as costas de Adrien e depois enfiou a mão dentro de seu calção, lavando as partes íntimas. Ou lavando suas partes íntimas, né? O filme de Brode foi Meia Noite em Paris, onde interpretou o pintor Salvador Dalí, sob a direção de Woody Allen. Brode acabou de filmar Inappropriate, como ao lado de Lindsay Lohan, Michelle Rodriguez e Rob Schneider, que ainda não tem data prevista de estreia. E um projeto sem título sobre a guerra de 1952, entre a China e o Japão. Ator pornou o Disney que esteja namorando Lindsay Lohan. James Dean assegurou, ela e eu não faremos sexo. Após ser visto saindo de um restaurante na Califórnia, no feriado de 4 de julho, dia da independência americana, começou a ocorrer o boato de que a amizade entre Lindsay Lohan e James Dean vai mais além de um compromisso de trabalho. Mas com o propósito de silenciar esses boatos, o ator de filmes adultos descartou vínculos sentimentais, inclusive sexuais com Lohan. Posso dizer com honestidade que Lindsay e eu não estamos fazendo sexo, disse. Se estivéssemos saindo desse plano, acho que eu diria todo mundo, acrescentou. A respeito da opinião do restaurante, o ator pornô explicou. Fomos ao jantar de negócios e ela se comportou de uma forma muito profissional. Ela tomou café e água. Lohan e Dean vão estrelar o filme e vão estrelar o filme The Canyons. E a filmagem começa este mês nos Estados Unidos. Olha, Giselle Bintzen é a favorita dos espanhóis. Em pesquisa realizada por um site, a modelo brasileira ficou à frente de você. Giselle Bintzen está com tudo, seja na América ou na Europa. De acordo com o site da revista Veja, o site espanhol, o teles.com, realizou uma pesquisa em que o internauta deveria responder a seguinte questão. Com o qual famoso você gostaria de passar uma noite? A top moda brasileira deu um olé em outras celebridades e foi a mais votada com 19% a preferência dos espanhóis. Giselle ficou à frente da cantora Beyoncé, que conquistou 12,1% dos votos. Entre os homens, o vencedor da pesquisa foi o premista Rafael Nadal, o preferido pelas espanholas, com 1,4% dos votos. Em segundo lugar, ficou Brad Pitt, que foi o eleito com 17,8%, seguido pelos jogadores de futebol português, Cristiano Ronaldo com 13,4%. E agora, a última do Jornal André Luiz. A última do Jornal André Luiz, jornal cheio de notícias até o fim. Bruno do KLB vai se criar como um lutador de MMA. O que é apenas um hobby? pode se tornar uma nova carreira para o cantor. Bruno Skornavaca, o caçudo do KLB, está prestes a trocar os palcos pelos rins ainda este ano. Ele deve estrear como lutador de MMA depois de 8 anos de treinamento intensivo. A paixão pelas artes marciais mistas começou com os primeiros vídeos do UFC. A partir daí, passou a frequentar a academia para treinar a luta durante as folgas luxuosas e gravações. Neste ano, o músico de 28 anos pretende ir além dos treinos e partir para a competição. Ele quer deixar de ter a luta como hobby e levar a atividade como carreira profissional. Aí não tem nada marcado, mas Bruno acredita que logo terá a oportunidade de mostrar suas habilidades no ringue. Sobre a carreira de cantor com os irmãos Kiko e Leandro, Bruno revelou que não deixaram os palcos para a linha de suas fãs, mas dedicaram tempo maior para o MMA. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal do Mourinho, edição 2031 de hoje, segunda-feira, 36 de julho de 2012. Fica bem aqui. Deixa eu ter um beijo para vocês. Um forte abraço. E até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê bem aqui. Melhor adianta a vila e a sábio da sua espada. A cobertura genérica é o contigo. Assim é a vontade. Fui. E a sábio da sua espada. E a sábio da sua espada.